O golpe é um golpe contra a democracia, contra conquistas sociais, um golpe que é dado contra também investimentos estratégicos do país como o pré-sal. Quero dizer que o mais grave de tudo o que eles fizeram foi impedir que o Brasil tivesse combatido a crise econômica, impedido o crescimento do desemprego, porque esse é o objetivo principal de qualquer governo que tem compromisso com o trabalhador. Eles vão aprofundar a crise e vão rasgar a Constituição, ferindo essa Constituição.